Caralho DJ Felipe do CZC, tá fazendo mais milagre que é a Igreja Universal Vai, 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 jogando Tu joga a bunda pra trás e eu já vou te sarrando, mulher vai Vai, 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 vai Sobe com bumbum tremendo, representa a mulher Mostra que tu tem talento Mostra que tu tem talento BUMU TREMENDO Nova art show, nova art show, nova art show Se liga na minha rima Nova movimentação que no baile essas novinha embrasa Então vai jogando, então vai jogando Joga bunda pra trás que eu já vou te sarrando Então vai jogando, então vai jogando Joga bunda pra trás que eu já vou te sarrando Tu desce, tu desce, desce, desce com o bumbum Sobe com o bumbum tremendo Desce com o bumbum, sobe com o bumbum tremendo É o nando da capital, Sandinho que tá dizendo Vai mulher, BUMU TREMENDO BUMU TREMENDO BUMU TREMENDO NÃO